Olá amigas e amigonas! Hoje a gente vai aprender como passar batom! Primeiro a gente pega o batom, aqui ó, o batom vem aqui e a gente abre ele, né? A gente abre o batom e a gente passa na cara, aqui ó Passa bem na boca Passa bem Passa bem Passa bem Passa bem na boca Passa bem na boca Aí Agora tem que pichar o cabelo, né? Mas eu não tenho escova Tá, aí você faz o seguinte Eu não tenho escova aqui, gente Daí a gente pega aqui, ó Pega nosso estampeto da minha, que ela tá careca Porque as escovas já estão prontas Você pega aqui, ó, uma escova de cabelo Você penteia bem o cabelo aqui, ó Penteia bem o cabelinho aqui Penteia bem o cabelinho aqui Ó E agora é só ir pra balada lá Pegar todos os gatos lá da balada E é isso então, galera Vamos lá Obrigada por assistir o vídeo Tchau 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 Tchau